Ah, é a p*** do Luke Mafra de novo, mano. E aí, Luke Mafra? E lugar? Galera, teve lá em Recife uma vez, a gente foi andar na praia. Eu, Brucer, a Mari, que é a namorada do Brucer, Lord Sammy. A gente topou até o pai do Biel do Mal, mano. Andando na praia, velho, sem camisa. Mó, tipo, o cara exalando vida. Aí, nós conversamos com o pai do Biel Danal. Aí, nós perguntamos, pô, e o Biel? Falou, tá lá fedendo no computador, apostando. O cara não para de apostar. Aí, o pai dele, pai, exalando vida. Aí, depois que nós topou o pai do Biel Danal, passou uma gatinha do nosso lado, galera. E conhecia a galera. Menina, chega, tremeu, né? Tava meio nervosa. Pediu foto com a galera. Aí, mano... Essa mina... Ai, galera. Aí, essa mina, mano. Ah, mano, é meu pai eu falar assim, porque as pessoas veem a live, mano. E aí, velho? Ninguém vai saber quem é a mina, tá ligado? Ela é Samy daqui da live, paisão. Pra você ter noção. Eita, eita. Continua, continua. Continuar o quê? Ué, história, pô. O que é história? Ué. Bem-vindo a Samy nos Wealth. Aí, galera, a mina foi chamar o pessoal no Insta, né? Sabe quando a pessoa tira foto e marca nos stories e tal? Aí, lembro que teve um dia que a gente já tava sem hotel. Eu não tinha mais hotel, eu. Aí, eu fiquei no quarto do Brucinha. Aí, como eu já ia vazar logo na sequência, eu fiquei no quarto do Brucinha, tomei banho lá. E confesso que eu também, galera, respondi uma pessoa ali naquele meio tempo, né? Ah, mas que sou de Recife, não sei o quê, não sei o quê lá. Beleza. Aí, eu tinha um esquema. Aí, o Aldair tava meio que peidado. Aí, o Aldair foi e comentou com a menina, não sei o quê, não sei o quê. Aí, nós engatou nele. Ele falou, vai, Aldair, vamos. Vamos, Aldair, vamos. Aí, passou um tempo, galera. Passou um tempo. A própria menina que saiu com o Aldair me mandou uma foto dos dois juntos, mano. Aí, papo vai, papo vem. Se rolou algo, rolou, galera. Se eu tô sabendo, eu não tô. Mano, se deu flash em mim aqui, mano. Eu devia ter guardado antes de trair ele, né, mano? Aí, eu contei a história e matei o Dudu. Vamos focar, galera. Foquinho, foquinho. Eu morri porque eu morri, tá ligado? Tô expulsando os caras da Wave aqui. Acabei com o bot já. O bot deles não joga mais, não. O Pyke vai chegar primeiro, velho. Ó, tá sem flash isso aí, velho. Ô, eu jogo um LOLzinho bem, viu, Dudu? Eu pulo nos caras mesmo, filho. Se tinha alguma diferença no mapa, Marquinhos, mano, só coisa boa, galera. Só coisa boa, velho. A diferença do mapa. Nenhuma coisa que me prejudicou, tá ligado? Tô aqui, cê tá vendo, né? Tem o E, tem o E, tem o E. Boa. Ele tá sem flash, sai sem flash. Pode ir, pode, pode ir, pode ir. Eu não nato ele, não. Tem um cara atrás de mim. Tem um cara atrás de mim, Marquinhos. Então só sai. Vou pegar o Wave. A gente dive, tá? A gente dive. Ou é chupa-cú safe? Bora, bora, bora. Vamos dive, vai lá, vamos dive, vai lá. Muita Wave, muita Wave. Depois de chupa-cú, velho. Depois cê vai fazer o quê, Dudu? Depois do dive? Caralho. A Kiana deve tá aqui, velho. Dudu! Não tem como, não tem como, não tem como, velho. Não tem como, velho. Achei que nós éramos parceiros, mano. Obrigado aí. Ah, nós é parceiro, mas calma lá, né, pô? Boa tarde, Marquinhos. Manda um abraço para os mineirinhos. Abraço, meu querido. Eu joguei mal isso aqui, devem estar matado sem morrer, mano. Toma uma gelada. Live até agora, mano. Eu vou hoje até a hora que o Dudu... Cê vai até que hora, Dudu? Ixi, eu vou até umas meia-noite aí, dois. Que isso, Dudu? Eu vou até daqui a pouco, galera. Ué, Dudu, foi humano aí, porra. Não, vamos até mestre, então, sei lá. Agora é só jogar o corpo no mar. Caralho, o pai que falou, agora é só jogar o corpo no mar, velho. Calma aí, pai. Morri. Pô, rapaziada, eu joguei mal essa merda aqui, mano. Ó, aqui, ano em cima, aqui. Então, eu vou ficar enchendo o saco dela, velho. Cê matou, pô. Ó o Nulu, prontano. Nossa. Tá cantando sem erra ainda, mano. Ô, zaralhando eles aqui, velho. Tá fácil pra ninguém, velho. Parabéns, viu, Bolota. Alguém me ajuda? Nossa, eu tomo muito CC, velho. Lúcia? Hum, não tem como. Faltou aí, eu falo no Nulu. Faltou no Nulu, velho. A gente lutou com dois a menos, né, velho. O Varus voltou firme pro jogo agora. Dá pra parar o Drake lá? Dá, 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 dá. Então, vamos. Ó, você pega o Telo, o Telo, o Telo, o Telo. Ela tá valendo ouro, o Telo, o Telo. Calma, dá paciência, eu tô por aqui ainda. Vamos jogar, Dudu, vamos jogar, vamos jogar. Tô querendo, tô querendo, tô querendo, tô querendo. Ah, cara, a porra do CC não deixou eu... Calma, 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 calma. Mata, Dudu. Deixa pra mim? Acho que eu vou matar logo, velho. Vai, por não, tá, por não, tá. Tá safe, tá safe. Não, não tá safe, tá safe. Tá gostando da season, maquinho. Galera, acho que essa é uma dos começos de season mais legal que eu tô tendo, velho. É que eu também tô gostando pra caralho, velho. Eu tô com vontade de jogar, tipo, cabuloso, tá ligado? Hum, não sei quem tem a faça aqui, mano. Quanto não é? Quanto não é? Boa, mano. Caralho, folgado. Vou até sair daqui pra não morrer, velho. Achei que ele ia me matar, velho. Fiquei assustado. Não! Calma, calma. Nem precisava matar pra mim. Tá ligado? O que que tá forte na jungle? Fiddle, mano. Joguem de Fiddle. Mas tudo. Nock, Gragas. Bem que essa porra tá forte, hein, mano. Você veio ou não? É um bom momento, pô. No mid. Não, não. Eu acho que não. Acho que eu vou botar, meu irmão. Acho que tem que dar dano lá, mano. Acho que sai, velho. Tá bom, já. A teamfight deles de dano em área é muito forte. Nossa, mas esse arauto bundudo estranho aqui, mano. Que porra é essa, velho? Deixa não, deixa cair não. Tem como, né? Vamos o Drake, então. Eles têm visão da gente. Oh! Fiddle, 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 Fiddle. Fiddle tronou. Boa. Busca, busca, busca. Que é Baron. Beleza, que não morreu também. Nice. Vamos o Baron, vamos o Baron. Se o Pyke aparecer fazendo graça, eu vou flashar na cara dele, velho. Mano, o fato é que esse baralho... Ah, cadê o Lucian? Mano. Esse baralho é muito forte, velho. Eu vou de dois smites, bora. Foda que era bom o Nunu aqui, hein, velho. Ele era o cara perfeito. Acho que é esse faz, hein, Dudu. Eles mudaram alguma coisa no baralho ou eles só deixaram ele mais difícil de fazer? Um é mais difícil que o outro, velho. É um negócio assim. Mano, vou pegar bot aqui, cuidado mesmo. Nossa, o Mírio cancelou o cara. Ah, o Nunu tá chupando um coco, velho. Caramba, velho. Toguei mal, velho. A gente faz algo aqui ainda, a gente faz algo, velho. Então, velho, eu tô player aqui, eu quero levar a torre, velho. Será que o Varus tem útil? Eu não sei. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Busca ele, busca ele. Flashou. Ah, eu morri flashando, velho. Que ridículo. Eu não consigo matar ele, se eu matar ele eu morro, velho. Ah, eu joguei mal, cara. Bora lá, velho. Deixa eu grudar nesse Lúcio. Ó, o Lúcio é mid. Eles jogam muito grilho, velho. Ah, o Lúcio tá falando no meu KDA, mas eu não presto atenção no jogo, pô. Acho que deu o Monk agora. Acho que é GG, Dudu. Aqui, Dudu. Boa. Bora, hein? É mid, hein, mano. Só dá GG mesmo, velho. Nice, galera. Mais uma vitória. Fatóis. Vambora. Nice! Joguei um pouco mole aqui, mas deu tudo certo. Peguei D3 aqui, mano. Boa, agora a gente tá junto. Tá o quê? D3 com os 80 pontos? D3, 58. São três barões. Cada um ataca de uma forma, mas o buff é o mesmo. Ah, o buff é o mesmo. Então, mas ele foi buffado? Ou é só... Bora, top 29, hein? Top 29, galera. No APGG, né? Tchau, tchau. Tchau. Amém.